Fio Saiba como a parte de mim Também morreu quando você se foi Tem dias que a saudade bate Bate não, espanca Destruindo tudo dentro de mim Te amo, puto Eternas saudades Até sempre, filadas Que Deus te proteja, mãe Que amamos Fio E com lágrima nos olhos que eu Tô a cantar pra ti Não era suposto ser assim Eu choro por ti Mas tu Decides-te em ir embora E a minha alma chora Minha mãe chora Chora a pensar em ti Só fui por não te ter aqui Vejo o futuro sem trilhas De um caminho e sem saber seguir Olha por mim, olha por nós Prometo manter viva a tua voz Esse verso não faz sentido Deveríamos estar a criar o show dos Dream Boys Quem me dera voltar no tempo Reviver nossos momentos Foste tu que sempre me apoiou Apoiou Eu, a memória dos que foram embora Bebemos vodka e entornámos a cada seis horas Serás eternizado Filho em mão, drena boy Pra sempre serás lembrado Eu não quis acreditar Eu não quis acreditar Difícil aceitar A tua luz, a tua alegria me faz falta Lembranças-me fazem triste É, eu não quis acreditar No um abraço é o que o meu vidéo Porque eu não quero ver Você vai brilhar Todo o meu dia Sempre pronta pra me guiar Guiar Guia Tu vai comigo, pronto eu for Dás-me carinho e amor, te agradeço demais Eu quero um beijo, baby, mais um beijo, baby Volta pra mim, sempre sou infeliz, filé O que será de mim, do malária, do CP, do manetas, do FIFA, do Rony e do Neipi? Hoje, liguei pra ti duas vezes Vi o local do acidente duas vezes Fiquei em prantos e chorei duas vezes Na esperança que vivesses duas vezes Pra onde foste tu? Pra onde foste tu? Que deixaste-me Que deixaste-me Que deixaste-me E nesse momento tu sás O quanto eu sinto a tua falta Deixaste um vazio enorme cá na nossa malte Todos os dias eu penso em ti A tua imagem dentro de mim Era suposto fazer sons contigo e não estar a cantar pra ti Viajarmos em torneio e não estar a dever partir Se eu soubesse que aquele brinde seria o último Teria feito algo mais forte, algo mais único Agora o Barça perde sem graça, não posso rir de ti Volta pra nós, ateus e dano, voltou pra Madrid Que finalmente descanses das tuas batalhas Diz adeus, diz adeus para olhar por nós Com o conforto Diz-me carinho e amor E amor Te agradeço o tema Sei que sou o meu sonho Mas não quero acordar Eu não consigo viver sem poder respirar Faça alguma coisa, não vejo custa acabar Se eu já não te posso ver e não tem solução Então prefiro sonhar Em parecidos tipo bros Sinto saudades da tua voz Eu prefiro sonhar Tu dizias gêmeo, hoje é hoje Fizeste patota, deixaste-me a sol Mesmo assim também, o teu legado mantém Tá tudo bem, é ideia, mas contigo não sei Estás melhor por aí, num cantinho sem mim Gostar-me a crer que não te posso tocar Estás bem distante da tua rapper, mas és uma lenda E pelo vento da maré sinto a presença eterna E o que restou foi saudades desse teu olhar E essa dor deixa não mais ter É uma estrela linda lá no céu a brilhar Sempre pronta pra me guiar Guiar Tu vais comigo onde eu for Dá-me carinho e amor Te agradeço Amar És uma estrela linda lá no céu a brilhar Sempre pronta pra nos guiar Guiar Volta filho, volta pra mim